Pode deitar lá, Lu. Seguinte, a gente vai começar... Deixa eu começar cruzando o joelho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou matar a parte de dentro da perna da Lu e vou começar a vir com a minha mão por dentro da perna dela e vou cruzar o joelho. Qual que é a primeira briga aqui? Eu vou chegar com o joelho no chão. A minha perna tem que estar na linha do ombro da Lu para eu manter uma base firme. O meu tronco não pode estar muito para trás. Eu vou encaixar meu tronco para frente. O meu joelho fica mais ou menos na linha do meu ombro. Essa mão é muito importante? Para a Luna não voltar a perna. Ela não pode voltar o shield aqui que ela se protege e também não pode fazer um laço aqui por cima que ela mantém a distância também. Então, a minha mão não vem no pano. Ela vem na costela da Lu. E agora, estou vendo esse movimento aqui da minha mão como se eu fosse me dar uma mão de vaca. Esse movimento que impede que ela volte a perna. Tenta voltar a perna para baixo, Lu. Por cima. Então, eu fico toda hora monitorando a volta da perna dela. No meio dessa briga, é a hora que eu vou ganhar a esgrima. Repara que, ao mesmo tempo que eu ganho a esgrima, a minha cabeça é para o lado que eu estou passando. E aí, eu vou cruzar o joelho. Detalhe muito importante aqui. Eu não vou voltar abraçando a cabeça da Luana. Porque, se eu faço isso, tem espaço aqui entre o meu quadril dela e ela começa a repor a guarda. Exato. Aí, vai ficar aquela briga infinita. Assim que eu quebrar o meu quadril, eu vou voltar o quadril dela para o outro lado. Então, eu faço como se eu estivesse estacionando no carro. Eu faço esse movimento aqui. Agora, a perna dela está virada lá para o outro lado. Ela não consegue mais voltar para repor. Conecto o meu joelho na bunda dela e o meu outro joelho vem no quadril. E agora sim, eu abraço a cabeça e ganho 100 quilos. Certo? Então, quase sempre que vocês passarem cruzando o joelho, vocês verem que tem um espaço muito grande entre o quadril de vocês e o quadril da pessoa, vocês vão voltar o quadril, ok? Então, mais uma vez. Base, mão na perna da Lu, mão na costela e vim cruzando o meu joelho. Joelho no chão, um. Uma boa base, dois. É a minha mão na costela da Lu. Tenta voltar a perna, Lu. Vou ficar monitorando a perna dela. Eu abaixo o meu tronco, estou sempre baixinho. Agora, eu vou ganhar esgrima. Ao mesmo tempo que eu ganhei esgrima, o meu corpo todo vai até a lua. Eu não posso ganhar esgrima daqui, senão o meu braço fica exposto. Ela vai dar um tranco no meu braço. Então, ao mesmo tempo que eu ganhei esgrima, o meu corpo abaixo. Cabeça para o que eu estou passando. Cruzo o joelho. Para terminar agora, eu venho voltando o meu quadril. Step by step. E aí, eu conecto o meu joelho no quadril da Lu. E a gente para nos 100 quilos. Alguma dúvida? Tranquilo mesmo? Então, vamos alternar. Cada um faz duas vezes e troca. Certo? Um, dois. Bora. Mesma coisa. O que a gente vai adicionar? Em primeiro lugar, quando eu for matar a perna da Lu, eu mato e já dou o passo por cima. Porque às vezes eu fico aqui na minha boca, e ela faz isso. Ela coloca o passo. Aí eu vou ter dois trabalhos de engolir a perna dela para dentro de novo. Então, eu estou aqui com a Luana, eu posso até vir com a mão na canela dela. Eu boto a perna dela para dentro, agora eu mudo para a coxa. E aí, eu venho colocando o joelho no chão. O que vai acontecer aqui? Se eu não tiver controle do tronco da Lu, se eu só usar essa mão, ela me afasta, ela afasta o tronco lá, Lu. Exato. E ela vai voltando o estilo de igual. Porque ela ganha espaço com o tronco para trás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui igual, só que essa mão que estava sem fazer nada, vai segurar a gola da Lu. Por que vai segurar a gola? Geralmente, eu quero abraçar a cabeça, mas ela não deixa. Então, eu rodo a mão e venho na gola. Essa gola vai ser como se fosse uma cabeça. Tenta quebrar a pegada, Lu. Tenta empurrar. Ó, aqui ela não consegue me empurrar mais. Olha como minha mão está... Meu cotovelo está abrindo a perna dela. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou começar a me puxar pela gola e vou ganhar esgrima. Agora, um detalhe muito importante. Fecha a meia lá, Lu. Aliás, volta um pouquinho, Lu. Se eu tiver sentado no calcanhar já, fecha a meia, Lu. Fica mais difícil para fechar a meia. Entendeu? Agora, se ela fechar a meia, o que eu vou fazer? Cabeça para o lado que eu estou passando. Vou cruzar o joelho. Isso aqui é importante. O meu quadril vai lá no chão, ó. No chão mesmo, ó. E agora eu vou balançando o meu pé até o meu calcanhar vir saindo. Meu calcanhar saiu, eu consigo cruzar o joelho. Olha como meu quadril está no chão. Pode entrar, bravo. Entenderam o que eu quero dizer? Eu literalmente boto a minha bunda no chão. Então, eu venho cavando espaço até a minha bunda chegar no chão. Chegou no chão, passei, aguarda. Mão no bíceps. E a minha cabeça sobe, ó. Eu estou alto já. Porque eu não tenho prigo mais ela me capotar para lá. Porque o meu quadril está quase no chão. Agora, o meu quadril fica um milímetro do chão, ó. Só para eu começar a voltar o quadril, ó. Olha como eu estou pesado. Base aberta. Não está ruim aí, Lu? Volta aí, Lu. Às vezes, ela vai querer fugir o quadril. Foge lá. Eu continuo acompanhando ela. Entenderam o que eu quero dizer? Agora, eu conecto o joelho. Posso abraçar a cabeça ou posso ganhar esses limas de cá também. E aí, eu venho colando 100 quilos. Então, eu preciso, quando eu cruzar o joelho, abaixar o meu quadril. E aí, Guizão? Abaixar o meu quadril lá no chão mesmo, entendeu? E eu tenho que tirar o meu calcanhar da meia dela. Então, meu pé... Eu vou balançando o meu pé até o meu calcanhar sair. E aí, eu tiro o pé da meia. Então, ó. Fazer para o outro lado aqui. Um, engula a perna dela. Entra aí, Guizão. Dois, venho cruzando o joelho. Mão na costela. Cheguei aqui, eu não quero que ela afaste. Então, mão na gola. Vai lá, Lu. Abriga um pouco. Tenta afastar. Tentar para cima, vai tentar afastar. Essa vai ser a briga. Exato. Agora, o que eu vou fazer? Enquanto ela tenta afastar, eu ganho a esgrima, cabeça plana que eu estou passando. A Lu vai fechar a meia. Se eu tentar atirar daqui, fica ruim. Então, ó. Eu deslizo o meu joelho e quadro no chão, ó. Não tenho pressa nenhuma. Posso até colocar essa mão no chão. Agora, eu venho balançando o meu pé, ó. Ó. Às vezes, se eu sentir que está difícil de sair, eu venho chutando a perna de cima ou a perna de baixo, ó. E volto para a base. Passei a guarda, não passei? Cabeça alta. Mão no bíceps. Mexe lá, Lu. Ó. E aí, eu venho voltando o meu quadril, ó. Olha como o meu joelho está até encostado lá nela. A ideia é voltar ela de costa para o chão, ó. Agora que é bom. Aí, eu conecto o meu joelho na lombar dela, na bunda dela. E abraço a cabeça. Certo? Ficou muito detalhe? Vocês têm que fazer isso direitinho. Essa quadril no chão, vai balançando o pé até tirar o calcanhar. E a volta do quadril tem que ser... O quadril é um milímetrozinho do chão, para vocês empurrarem a perna da lona para o outro lado. Certo? E essa mão na gola é importante. Como é que é? Pode ser também, pode ser. Essa só a gente usa muito quando a gente está com a cabeça abraçada às vezes. Por exemplo, Às vezes eu cheguei aqui com a Lu, faz o outro lado. Abraçar a cabeça dela. Aí, às vezes eu estou com a esgrima, né? Eu não quero usar a minha mão para tirar o meu joelho de dentro. E eu, qualquer passagem de meio, eu tenho que tirar o meu joelho. Então, o que eu faço? Eu subo meu quadril, ó. Ó, é isso que você está falando, né, só? Agora daqui eu cruzo, daqui eu venho com o danchinho por dentro da perna dela. Entendeu? E pensem nisso, o joelho de vocês tem que ficar livre para passar a meia guarda. A joelho ficou livre, a canela com canela fica mais fácil de brigar. Certo? Vamos fazer então devagarinho? A gente vai trocando? Um, dois... Um, dois... Um, dois...